Tudo posto naquele que me fortalece Amante unido de Vila Isabel Então deixa nós te fluir Eu sou Vila Isabel Azul de alegria, noite e dia Cheio de felicidade Mestre Martinho, hoje eu vim dessa cidade Eu sou Vila Eu sou Vila Isabel Azul de alegria, noite e dia Cheio de felicidade Mestre Martinho, hoje eu vim dessa cidade Salve, salve, salve Quais bênçãos de sangue A obra é de um reto rei Eu sou Vila Isabel A mais bela história A escola de Noel Artista genial Suas melodias E cantam as escadarias O morro dos macacos Faz o carnaval Marinho José Filho de tuas pragas Fez popular O bom partido alto Cariola Dá-lhe tempo, amor e a devoção A sua mistria Eu sou Vila Isabel Eu sou Vila Isabel Abaixado Abaixado Para o mercado E o som dos tamboros É fonte De resistência, liberdade e magia Eu sonhei Sonhei Estava sonhando um sonho sonhado No calorado da veia barria Pra tudo se acabar na quarta-feira O samba de novo A tocada na casa de trama Matinho da Vila surgiu Já é do Brasil É samba o rio de janeiro Devagar de pagar Rio De um corpo De brasileiro O samba de novo A tocada na casa de trama Matinho da Vila surgiu Já é do Brasil É samba o rio de janeiro Devagar de pagar Rio Todo o corpo brasileiro Seu trono dourado Com a sua dor Boa de ouro E o poder de praça Seu canto soberano Cando a força Que dignidade Justiça pro povo Igualdade O sonho de pavanes Feche a sua poesia O dia vai virar Uma pena alcoolia O sonho inspirou Ele criou Que sombra A testa da raça A glória dura Chega o pão Eu sonhei Eu sou Vila Vila campeã Nessa boca Eu sou Vila Eu sou Vila Isabel Azul de alegria Noite e dia O dia do trem E São Reis Aqui Neste matinho E nessa cidade Salve Zanjim Faz bênçãos de Zanjim Abra é de um rebrugueiro Do samba A mais bela A mais bela história A escola de noel Artista genial A mais bela história A mais bela história A mais bela história A mais bela história O amor dos macacos Faz o carnaval Bate o José Filho de duas vagas Fez popular O bom bate o alto Carriol A mais bela história Da lhe tem muito amor Na devoção A sua Esfria Abraçado Com a verdade O som dos tampões É fonte De resistência Liberdade e magia Eu sonhei Estava sonhando o seu sonhado No caos dourado da velha barria Pra tudo se acabar na tua casa O samba de novo a tocar na casa de prana Matinho da vila surgiu, já é do Brasil É o samba, o rio de janeiro Devagar, devagarinho, todo o povo brasileiro O samba de novo a tocar na casa de prana Matinho da vila surgiu, já é do Brasil É o samba, o rio de janeiro Devagar, devagarinho, todo o povo brasileiro E o seu trono, seu trono dourado Com a sua coroa de ouro E o pandeiro de prata Seu canto soberano Cama por divinidade Justiça pro povo Igualdade O sonho O sonho de Palmares Veste a sua poesia Um dia, um dia Um dia vai entrar Uma pena alforia O sonho inspirou, ele criou O sonho inspirou, ele criou, ele criou, ele criou, ele criou o cão de prana Eu sou Vila Isabel, azul de alegria, noite e dia, dia de feliz cidade, mestre Martinho, hoje é o rei desta cidade, eu sou Vila Isabel, azul de alegria, noite e dia, dia de feliz cidade, mestre Martinho, hoje é o rei desta cidade, salve Martinho da Vila! Amém!